Com três filhotes pra criar Ela topou na hora, eu fiquei muito feliz porque ela já tinha me mandado um recado por uma amiga como a Ana Dizendo que tava achando linda a campanha que a gente tava fazendo Apesar de ter se engajado na campanha, a cachorra mole não quis falar com a gente Essa cachorra não é mole, né? Não é mole Angélica também tentou arrancar algum depoimento Pelo ser mais fiel e leal do mundo, nós do Vídeo Show também reforçamos este recado Adote um focinho carente Ele é o ali